Custilidades, variedades e agitas do lar Pra quem precisa, ele tem sempre um bom conselho pra dar É tão alegre, descontraída, que está no seu coração Amor no leite, ele é o que faz, o grande chão pra você Amor no leite livre Amor no leite livre Amor no leite livre Muito boa tarde, estou tomando uma aguinha aqui, estamos chegando Uma aguinha cristágua, que é a melhor água do Brasil Se preste bem atenção, quando for tomar água, a água não pode ser doce Não pode ter gosto, a água é água A maioria das águas que não são cristágua, que esta é a água, cristágua No finalzinho do copo, você quando terminar de tomar a água Você vai sentir um gostinho diferente, não é verdade? Ou é pesada, ou você se sente mal Com a cristágua é a água que vai limpar até o seu rins É uma maravilha, cristágua Bom, do leite copo, não precisa nem falar, né? E o resto é branco da vaca Leite é copo Bom, eu quero dar um recado pro meu amigo Monte Claro César Que é o diretor de transporte de Taubaté E pro meu grande amigo prefeito Peixoto Inteligente, engenheiro Segunda vez prefeito Processado, ganha aqui, ganha lá Ganhou todas Mas prefeito é um negócio muito antigo em Taubaté Primeiro são aqueles postes Cheios de propaganda Os cachorros que andam pelas ruas em Taubaté Eles ficam tristes, não tem postes pra fazer xixi É muita propaganda Aquilo é muito antigo E tem uma lei do vereador Luizinho da farmácia Que proíbe essas coisas em Taubaté Então colocar a fiscalização É anunciado um show O show não vai ser realizado se não pagar a multa Ganha a cidade E acaba com essa festa de postes Cheio de... Eles não confiam nas emissoras de rádio Nos carros de som tem grande quantidade em Taubaté Nos serviços de alto-falante da praça Não confiam também nas emissoras Taubaté é a única emissora da região Tem duas emissoras de televisão E boas E boas Então, anúncio em postes Mas aconteceu um negócio de cabo de esquadra Taubaté já foi capital do vale E na minha opinião continua sendo a capital do vale Olha Estacionamento de carro em Taubaté É uma... É uma maderna É uma coisa horrorosa Onde já se viu Eu estacionar um carro E estaciono meu carro Que já pago IPVA Que é pra me proteger Pra mim poder andar nas estradas Nas cidades Porque o IPVA Metade é da prefeitura De todas as cidades E metade é do estado Do governo do estado Pago anualmente E é uma nota Se o carro for fabricado no México Nos Estados Unidos No Japão Na Coreia É mais caro ainda o IPVA Bom Eu tenho que andar atrás das moças e rapazes Da zona azul de Taubaté Tá certo E eu sou obrigado a pagar uma hora Uma hora Por exemplo Eu passo Eu paro na prada do doutor Monteiro Paro ali pra tomar um copo de leite Um suco Comer um pão Quinze minutos eu faço isso Cinco horas da tarde Um dia desse Eu fui No meu amigo doutor Wander Estacionei o carro Ali próximo A difusora Taubaté Que é na Souza Alves E dali Eu toca procurar Até na prada do doutor Monteiro A moça da zona azul Não tinha Porque Taubaté Não tem aquela maquininha Que todas as cidades tem Quase todas as cidades tem Você vai lá Deposita o dinheiro E tira o cartãozinho Já tá ali a máquina Mas não Tem que andar procurando a moça Com aquela maquininha Que ela fica só Marcando Se você não Não a encontrar Ela vem marcando Mas pra multá-lo Isso é muito antigo Isso é bom pro dono Do tal parquímetro Que também não tem Taubaté Zona azul É uma verdadeira zona Em Taubaté Uma coisa vergonhosa Prefeito Vamos acabar com isso aí Senhores vereadores Bons vereadores O O Mário Ortiz Você que foi prefeito No seu tempo Era vacaiado assim Não tinha parquímetro Também na zona azul Tinha que nós Que pagamos IPVA Pagamos nosso imposto De carro Tivemos que andar Atrás da mocinha Ou dos rapazes Da zona azul É uma brincadeira Então parei Enfrenta a difusora E fui encontrar Duas moças Da zona azul Trocando ideia Cinco horas da tarde Lá na Lise Ortiz Monteiro E lá ela perguntou Pra mim O senhor sabe O número da placa Sei Tá Marcou ali mesmo É eu confiando Naquela maquininha Diabólica E se ela não marcou E se ela volta lá E passa E me multa Porque não tem nada Dentro do carro Marcando Que você pagou Eu tenho que confiar Na zona azul De Taubaté Mas que documento Que eu tenho Que eu paguei Hein prefeito O senhor é um prefeito Bom Bom prefeito Monte Claro É espetacular Senhores vereadores Se não tem lei De zona azul Eu acho que tem Eu acho que tem Eu vou trazer Um vereador aqui Semana que vem Pra ver se Por favor Algum vereador Ligue pra mim Depois do programa Pra dizer Se tem uma lei Da zona azul Que deve ter Os parquímetros Eram antigos Para burros Não interessa Que seja fabricado Pela Daruma Em Taubaté Isso não interessa Que seja fabricado No Rio Grande do Sul Não interessa O Taubaté Não está sendo Explorado Vergonhosamente Vamos ter a maquininha Ali Como todas as outras Cidades tem Tem Jacarei Tem Pinda Tem Acho que Pinda Tem também Tem em São José São José funciona Que é maravilha Você quer 15 minutos Paga 15 minutos Ali pronto Quer meia hora Paga meia hora Quer uma hora Paga uma hora Por que Taubaté Tem que ser menor Do que São José dos Campos Por que? Que lá nós desce a lenha Na coisa errada Aqui não Se descer a lenha Acaba a verba Daí não tem verba Daí Daí não tem verba Nem pra jornal Nem pra rar Nem pra televisão Eu meto o pau Porque o Peixoto Me conhece Sabe que eu Não vivo na gaveta Não tem choro Mas não tem choro mesmo Um dia desse Eu não vou contar agora Mas tem emissora de rádio Dizendo por aí Que vai apresentar O prefeito Possível Santos E pega a verba Do prefeito bobo Mas tem cabimento Esse negócio Dizem que Então vou pedir Pro Cláudio Jordano Pra mim pegar Propaganda pra Pra Band Né E os corretores Também daqui Dizendo que vão Almoçar com o João Saad Que vergonha Que ponto que nós chegamos Não Silvio Santos Eu liguei pro Silvio De manhã Agora tá em Miami Então o prefeito Que foi nesse E mandou Sete, oitocentos De verbas Já de propaganda Em troca De apertar a mão Do Silvio Santos Fala o seguinte Em várias cidades Os ônibus Tem alguém Que representam No dia de gravação Do Silvio Eles enchem o ônibus E vão lá no Silvio E o Silvio Entra no auditório Vocês já viram E como ele É gravado O programa dele O auditório Naquele dia Fica o dia inteiro Pra gravar um programa De duas horas Daí ele tira o pessoal Da frente Passa pra de lado De lado Passa pra trás E você pensa Que é um outro auditório Porque ele mora em Miami Ele não mora Mais em São Paulo Tem grana Então estão agora Trocando Aperto de mão do Silvio Pra propaganda Qualquer dia eu digo O nome da emissora E depois que eu disser Aqui não quero nem papo Tenho 58 anos De rádio Vou agora em outubro Sete anos de televisão Não tenho papa na língua E o pessoal gosta disso Gosta disso E gosta demais Estava na difusora agora Estava com o prefeito Tremembé Estava com o novo padre Tremembé Que ele me falou E segunda-feira Convidei pra vir aqui no programa A reforma da base de Tremembé Vai custar perto de 3 milhões de reais É muito dinheiro Prefeito nenhum Pode ajudar a igreja Nem evangélica Nem católica Nem pintar a frente da igreja E não pode fazer nada Na pior das hipóteses Tem que pintar a porta do cemitério Aliás Eu despedi o prefeito de Paraibuna Que é meu amigo Ou então provista Não dava tirar aquele letreiro lá Cada vez que eu entro em Paraibuna Quando a gente lê lá Parece que a gente está chegando na hora Nós que aqui estamos Por vós esperamos Você está ficando doido para mim Manda tirar esse letreiro aí Põe de lado do cemitério Na entrada Daí quem entrou Vai encontrar